Irmãos, nós estamos aqui hoje agradecendo o dom do sacerdócio, o Padre Jean que faz aniversário hoje e eu faço aniversário dia 15 de dezembro dentro da novena, por isso que nós estamos fazendo esta festa de hoje. Mas não é uma festa minha ou do Padre Jean, do Padre Sávio, mas é uma festa de Jesus, é uma festa da igreja, porque o sacerdócio é de Jesus, ele é o único e eterno, sumo e eterno sacerdote, apenas nós participamos do sacerdócio de Jesus, aquele mesmo ministério de Jesus passa para nós através do sacramento da ordem, mas ele é o eterno sacerdote, a nossa graça vem dele, o nosso dom vem de Jesus, toda a nossa força, a nossa luz, tudo aquilo que a gente prega, que a gente faz vem de Jesus, a nossa configuração vem de Jesus, a grande graça de ser padre vem de Jesus, o sacerdócio é de Jesus, eis aí a grande misericórdia de Jesus para com cada um de nós, ele continua na igreja vivo, diante dos nossos olhos, por meio dos sacerdotes, pelo sacramento da ordem, está vivo, real, na igreja, por meio do Padre, uma reflexão apenas para a nossa vida espiritual, quem é o Padre? O Padre em primeiro lugar, é aquele que é o escolhido de Deus, São Paulo fala que é aquele que é tirado dentre os homens, e depois é claro, constituído a favor dos homens, naquelas coisas que dizem respeito a Deus, então ele é um escolhido, é um predileto, nas palavras humanas, é o queridinho de Deus, de Jesus, não sei porquê, mas Jesus escolhe, é uma escolha, é um chamado, porquê não outro, não sei, mas Jesus escolhe, ele cata a dedo, ele tira de lá daquela família, eu saí de Varriçá e o Padre Jean saiu de São Paulo, o Padre Sávio daqui de Pádua, mas Deus escolhe, a escolha é dele, é algo sagrado, por isso que o sacerdote, o nosso respeito pelo Padre deve ser muito grande, porque o Padre é de Deus, é Deus quem escolhe, por isso que a gente deve ter muito cuidado com certas críticas aos sacerdotes, ao falar de um Padre, ao comentar sobre um Padre, cuidado, porque Jesus escolheu aquele ali, Jesus cata, ele escolhe, e mais ainda, Jesus falou, vocês agora são os escolhidos, eu não quero chamar vocês de servos, mas de amigos, tem uma intimidade muito grande, agora vocês vão ser, meus amigos, meus queridinhos, eu escolhi você, é uma escolha de Deus, daí a nossa reverência e o nosso respeito a todo Padre, é um homem escolhido por Deus, é um homem também humano, se poderíamos falar assim, o Padre é uma pessoa humana, é um ser humano, muitas vezes os fiéis esquecem disso também, é que o Padre, apesar de ser escolhido para representar Jesus, mas ele é um ser humano, e por isso que ele tem também os seus defeitos, o seu temperamento, as suas qualidades sim, mas também tem as suas adversidades, os seus defeitos, as suas lutas, as suas batalhas, e daí vai entrar a grande paciência também do povo, o Padre também sofre, o Padre também passa por decepção, por sofrimento, pelas alegrias, o Padre, enquanto ser humano, é igual a todo mundo, por isso mais uma vez, cuidado quando a gente vai falar do Padre, porque o Padre também sente, dói também, quando o Padre descobre uma crítica, talvez uma fofoca, uma coisa contra ele, uma coisa sem proporção, uma coisa que não tem nada a ver, o Padre também sofre, o Padre também sente no coração, porque ele também é ser humano, é um homem também, como todos nós, é um ser humano, ele tem também a sua fragilidade humana, a sua parte humana, e aí vai entrar a nossa paciência, o nosso apoio, a nossa colaboração com o Padre, o Padre é um homem escolhido por Deus, é um homem também humano, uma pessoa humana, e o Padre é uma pessoa de oração, o Padre reza, sem a oração, tudo fica vazio na vida do Padre, quando o Padre celebra, é a sua maior oração, o Padre tem a Santa Missa todos os dias, o seu breviário que ele reza todos os dias, o breviário que é composto por várias orações, salmos, cânticos, leituras dos santos, da Sagrada Escritura, todos os dias, o Padre reza o breviário, passa ali horas rezando o breviário, é um homem de oração, ele precisa da oração, para se santificar, santificar o seu dia, e ao mesmo tempo rezar pelos fiéis, por isso que a paróquia tem uma organização, tem os horários, tem uma certa organização, para quê? Para que o Padre também possa rezar, possa ter aquele momento dele com Deus, e que não é só uma oração dele, mas é uma oração da igreja, quando o Padre celebra, ele celebra para a igreja inteira, quando o Padre reza o breviário, ele reza para a igreja inteira, é muito comum os fiéis chegarem no confessionário, talvez na sacristia, e pedir o Padre, Padre reza por mim, não é reza por uma situação, uma pessoa que está enferma, uma pessoa que faleceu, o Padre nunca esquece, quando ele celebra, no momento dos vivos, dos falecidos, quando ele reza o breviário, ele lembra daquelas pessoas, que pediram oração, e pode ser que talvez ele esqueça, mas naquele momento ali, não, eu coloco aqui, todas aquelas pessoas, que pediram as orações, ele reza por si, e ele reza pelo povo, é um homem de oração, sem oração, a pregação do Padre fica vazia, como o nosso grande santo de hoje, Santo Ambrósio, a igreja celebra hoje Santo Ambrósio, esta era a grande marca dele, antes de pregar, de falar, ele contemplava, ele meditava, ele rezava lá dentro do seu coração, portanto, amados irmãos, a força da oração, é importante, não só na força do Padre, mas de todos os nossos, todos os nossos apostolados, a nossa pastoral, não tem sentido, e cai tudo por terra depois, se a gente não tiver, uma vida de oração, e união, com Jesus Cristo, o Padre também, ele vive para os outros, ele é Padre, para os outros, nos ensina São João Maria Vianney, o Padre não é Padre para si, quando ele abençoa, quando ele perdoa, quando ele celebra a missa, quando ele vai aconselhar, quando ele vai abençoar as casas, quando ele vai abençoar um fiel, tudo isso ele faz para a igreja, o Padre é um homem para o povo de Deus, para a igreja, é o Padre, é aquele que vai se doar pelas almas, para o outro, e não tem razão de ser, se o Padre pensa diferente, ah não, eu quero ser Padre, para ter bens materiais, ou eu quero ser Padre, para ter um carro novo, ou eu quero ser Padre, para ter um status, para ser importante, para ser famoso, não faz sentido isso, na vida do Padre, só faz sentido, e o Padre, só vive a sua essência, quando ele se doa aos fiéis, ele só é plenamente realizado, quando ele se entrega, como uma vela, que a gente olha para o altar, a vela vai se consumindo, vai acabando, até aquela última cera derreter toda, até a última chama, o Padre é isso, ele derrete, ele se acaba, ele fica destruído, pela vida dos fiéis e da igreja, ele é Padre, para os outros, daí, a nossa gratidão, e nosso coração, eu tenho um Padre na minha vida, eu tenho um Padre na minha paróquia, que dá a vida por mim, como Jesus, deu a vida, pelas suas ovelhas, essa entrega do Padre, essa doação, evidente que em toda vocação, é assim, do matrimônio, mesma coisa, a pessoa só é realizada plenamente, quando ela se entrega ao outro, quando ela sai para fora de si, não é, portanto o Padre, ele existe para o outro, para salvar as almas, e o último ponto, que eu queria colocar aqui, que o Padre, é aquele que representa Jesus, isso é o mais importante, o Padre tem uma configuração, muito grande com Cristo, a partir do sacramento da ordem, ele é configurado com Cristo, por isso que quando o Padre celebra, ele fala, isto é o meu corpo, ele não fala que é o corpo de Jesus, isto é o meu corpo, quando o Padre vai perdoar, o sacramento da confissão, ele não fala, Jesus te perdoa, não, eu te perdoo, eu te perdoo, portanto o Padre tem uma configuração, muito grande com Jesus, representa Jesus, é aquele homem que fala de Deus, e ele fala, não só pelas palavras, mas ele fala pelas atitudes, pelas escolhas de vida, pelo seu exemplo, pelo seu bom testemunho, com a paciência com o próximo, com a sua mansidão, com a sua humildade, ao obedecer o bispo, ao obedecer a igreja, ao cumprir os seus deveres de cada dia, é o Padre representando Jesus, e esta representação cai para nós, fiéis, desde o momento do batismo, até o cemitério, o Padre vai estar lá, eu estou aqui, eu sou Jesus, eu te batizei, agora eu estou aqui, para te levar para o céu, o Padre acompanha a nossa vida, Jesus continua presente na nossa vida, por isso a gratidão em nosso coração, diante de tanta beleza na igreja, da administração apostólica, para que reclamar, para que criticar, olha a graça que nós temos, na administração apostólica, de termos os padres, de termos uma paróquia, de termos Jesus, em nosso meio, para perdoar, para abençoar, para celebrar, nós temos tudo em nossas mãos, nós temos tudo em nossas vidas, em nossa família, agradecer a Deus, nós temos o Padre, nós temos Jesus, aquele que representa, Deus aqui na terra, aquele que deve ser, o outro Cristo, no meio de nós, portanto, amados irmãos, este é o sacerdote, aquele que repete, a vida de Jesus, aquele que representa Jesus, se doando as almas, entregando as almas, até o último dia, de sua vida, esta é a intenção dele, eu quero me doar, eu quero santificar as almas, eu quero salvar as almas, eu fui arrancado, da minha família, eu fui tirado, para se doar, pelas almas, para que eu possa, me consumir, pelas almas, a favor, de toda a igreja, como Jesus, deu a sua vida, pela igreja, portanto, amados irmãos, nosso coração se alegra, por termos o Padre, em nosso meio, vamos agradecer sempre, o dom do sacerdote, os padres, que nós temos, na nossa administração, apostólica, o nosso bispo, a nossa paróquia, tudo isso, é um grande dom de Deus, tudo isso, é uma grande participação, da infinita, misericórdia, de Jesus, para conosco, a igreja, continua, nos levando, para o céu, como falava, Santo Ambrósio, o santo de hoje, ele dizia, justamente isto, a igreja, é como um grande navio, guiada, empurrada, pelo Espírito Santo, com suas velas, abertas, mas velas, da cruz, a igreja, vai ter sua cruz, vamos fazer, essa oração, que possamos ter, também, em nossa igreja, padres, guiados, pelo Espírito Santo, carregando, a sua cruz, abraçando, a sua cruz, para que a igreja, esteja sempre viva, para que o reino de Deus, esteja sempre presente, entre nós, e para que, não só o padre, mas quando, ele partir desta, para o céu, ele possa arrastar, também, muitas almas, para o céu, entregar, muitas almas, para Deus, que sejamos fiéis, as nossas orações, o nosso apoio, o nosso amor, pelos padres, que Deus recompense, sempre a gratidão, o amor de cada fiel, aqueles fiéis, que sempre estão presentes, e colaborando, com os nossos sacerdotes, amém. Amém.